Dia 25 de agosto, domingo, a 6ª edição do Caldeira Rocks apresenta o lançamento de Virtus Diaboli, primeiro álbum da banda Abdicated, Death Metal de São Carlos, data que também marca seu aniversário de 4 anos. E completando o cast da noite, a também São Carolense Desnômia divulga as músicas de seu recém-lançado EP, Esquias Descends, entre outros sons autorais. O programa Máquina Metal, da Rádio Scar, é responsável pela discotecagem nos intervalos. O Bar Giga fica na Rua 9 de Julho, 1817, no centro, em frente ao Colégio São Carlos. Entrada no valor de somente R$ 5,00, com início às 19h. Prestigiem as bandas da nossa cidade. R$ 5,00, com início às 19h.